Esse texto é um texto muito pertinente, dessa história que Jesus purifica este leproso, cura este leproso, mas não é mais um texto que fala somente de cura, a ênfase aqui que se destaca, o que de fato está na mente do autor de Marcos, é muito mais do que um simples fato de cura, a minha luta comigo mesmo é para que eu não exponha a Cristo como um curandeiro, como alguém que apenas faz curas, e o texto ele vai muito mais do que curar um leproso, o texto ele é muito mais amplo em sua revelação e está um caso dramático de um homem leproso e a lepra era tida para aqueles que tinham lepra como maldito, a lepra fazia com que o leproso habitasse fora da cidade, a lepra ela não só era uma doença que atacava atacava o físico, o corpo, mas a lepra ela tinha como resultado afastar o indivíduo, pela lei levítica o leproso ele tinha que anunciar que era imundo, ele tinha que dizer que era imundo por causa do contágio, o leproso como diz em Levítico, você pode ler depois capítulo 13, capítulo 14, para nós não perdermos tempos porque eu quero avançar, a lepra ela tinha esse resultado de fazer com que o indivíduo ele ficasse sozinho, tirando o indivíduo como diz o texto do arraial da cidade de Jerusalém, ele não podia habitar em comunidade, e me parece que nos dias que nós estamos vivendo, pós modernos, os homens estão isolados, as pessoas vivem fora da comunidade, as pessoas vivem fora do seio, hoje há uma grande desistência da fé cristã, as pessoas estão buscando, provérbios dizem que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria, então a lepra ela não era só um aspecto físico, havia uma crença para os judeus que havia uma questão moral, quem era leproso era porque estava em pecado, estava amaldiçoado por Deus, e nós temos aqui um drama deste homem, mas antes de nós tocarmos propriamente no texto, eu preciso que eu lhes clareie a consciência de quem é Cristo, parece simples, mas não é, a igreja tem perecido porque não tem tido a revelação necessária de quem é Jesus, de quem é o Cristo, as pessoas, os movimentos, as leis, o sistema mundial, internacional, é anticristo, todos os movimentos políticos, sociais, empresariais, religiosos, sempre serão contra Jesus, é por isso que nós não podemos cair neste pecado de que Jesus precisa ser compreendido para que nós possamos reagir a Ele à altura desta revelação, e nós vamos ver aqui, eu quero destacar cinco fatos verdadeiros a respeito de Jesus neste capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e o primeiro fato que eu quero destacar nesta noite é o tríplice testemunho, nós vamos ver três testemunhos a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, o primeiro testemunho você pode ver aí na sua Bíblia, está no capítulo 1, no versículo 7, versículo 7, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desatar-lhes as correias das sandálias. O primeiro testemunho vem de João Batista, João Batista vai dizer que pregava que Jesus era mais poderoso do que Ele, e sobre este Cristo, Ele não era digno de desatar-lhes as sandálias. João Batista entende que Jesus é o soberano, o Messias, o enviado, e quando Ele diz que Ele é mais poderoso do que eu, Ele está atribuindo a Cristo o poder, Ele está atribuindo a Cristo, este Jesus glorioso. E quando João diz que não é digno de desatar-lhes as sandálias, havia uma tradição dos judeus que quando o seu mestre, que tinha um servo ou escravo e havia discípulos, geralmente o mestre, ele tinha um discípulo ou um servo, e servo e escravo é a mesma coisa. E o servo e os discípulos tinham as mesmas atribuições para com o seu mestre. E quando o mestre voltava de viagem, a função do servo era desatar as sandálias do seu mestre, para que o seu mestre pudesse relaxar e ter conforto. A única diferença entre o mestre e o escravo, perdão, entre o discípulo e o escravo, é que o discípulo fazia tudo menos desatar as sandálias de seu mestre. Isto era um serviço restrito ao servo. O que João Batista está dizendo, que a sua indignidade é pior do que um escravo. Porque se dentro da atribuição do escravo, podia desatar as sandálias do mestre, ele está dizendo que não tem essa dignidade. Mesmo sendo vocacionado, chamado para proclamar o caminho do Senhor. E o primeiro testemunho é que ele coloca a indignidade humana. Ninguém poderia sequer, sequer, estar aos pés do Santíssimo Senhor. Ninguém poderia estar sequer desatando-lhes as suas sandálias. E ele se coloca menos do que um servo. Ele já tinha uma posição e o servo poderia tirar a sandália. Mas ele diz, nem isto eu posso fazer. Nós não podemos chegar diante de Jesus, como se Jesus fosse qualquer um ou qualquer pessoa. Esse movimento satânico de Jesus é o cara, que Jesus é a pessoa, precisa ser refreado. Nós não estamos falando de moralismo, mas estamos falando do Santíssimo Senhor. Que necessita ter respeito, devoção por Ele. E Ele diz, Ele é mais poderoso do que eu. Não há dignidade humana para sequer chegar aos seus pés. Então esse é o primeiro testemunho. É um testemunho humano. É o testemunho do homem que tem a revelação de Deus, que foi chamado por Deus para proclamar, para anunciar o caminho desse Senhor. O último profeta do Velho Testamento estava se encerrando o ciclo do Ministério Profético. E Jesus surge para agora fazer um processo redentivo. Não se esqueça disso. O primeiro testemunho de um homem, João Batista, é que Ele é mais poderoso em seu ofício. Ele é mais em todas as coisas. E que nós não temos sequer a dignidade de nos chegarmos a desatar-lhes sandálias sujas, cheias de pó e de sujeira. E quando eu vejo que muita gente se acha alguma coisa, é porque nós estamos precisando entender quem é Jesus Cristo em sua plenitude. O segundo testemunho, muito importante, no capítulo, no versículo 9 desse mesmo capítulo, é o batismo de Jesus, quando Ele diz, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre Ele. Então foi uma ouvida, uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em Ti me compraso. Meus irmãos, esse batismo de Jesus, acontece algo indizível. Quando Jesus está sendo batizado, vem uma voz do céu, a voz do Pai, e diz, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. O segundo testemunho, se o primeiro vem do homem, o segundo testemunho vem do céu. Deus diz, Este é o meu Filho amado. Por isso que João estava certo, na sua consciência indigna, porque este é o Filho de Deus, o prometido. e não somente isso, diz o texto, que logo ao sair da água, viu o céu rasgar, e o Espírito Santo, descendo, como pomba, sobre Ele. Aqui, nós vemos, a trindade. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo. O propósito eterno, sendo revelado, dentro do conselho eterno, dos três. A unidade, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. A obra que Deus fez na minha vida, e fez na sua vida, está velada, e ratificada, calcada, nesta verdade do Pai, dizendo, Este é meu Filho amado, em quem me compraso. e sobre este Filho, o Espírito Santo, desce sobre Ele. Uma plenitude, uma revelação plena. O céu, agora se revela, apontando para Jesus. O Filho, dando o Pai, dando o testemunho do Filho, e sobre o Filho, vindo o Espírito. Isso deve nos trazer confiança. Esse plano eterno, sendo, confirmado. O terceiro testemunho, versículo 24. Vamos ler o versículo 21, para entendermos melhor. depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi Ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se, de sua doutrina, porque, os ensinava, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou, que aparecesse, na sinagoga, um homem possesso, de espírito imundo, o qual, brador. que temos nós contigo, Jesus, Nazareno, vieste, para, perder-nos, bem sem quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te, e sai desse homem. O terceiro, testemunho, vem, dos demônios. Que interessante, nunca tinha, percebido isso, nunca percebi, esse triplo testemunho, enquanto meditava, pude ser, surpreendido, porque, o homem, está dando testemunho, a João Batista, foi dado, o privilégio, de entender, quem é Jesus. Deus, e o Espírito Santo, confirmando, que Jesus é o seu filho, e sobre ele, repousa o Espírito Santo. E agora, os demônios, vão dizer, bem sei, quem tu és, lá no versículo 24, bem sei quem tu és, o Santo, de Deus. Os demônios, estão afirmando, sobre, observe, Santo de Deus, adjetivando, falando da santidade, um atributo, que está, sobre, Jesus, porque, Jesus é Santo. Agora, observe um detalhe, o demônio, é tido, como um espírito, imundo, o testemunho, que Jesus, é o Santo, de Deus, parte, de um ser, imundo, de um ser, sujo, e este, ser sujo, está dizendo, tu és, o Santo, de Deus. Talvez, alguns pastores, talvez, alguns líderes, precisem aprender, com os demônios, quem é Jesus? Porque, os demônios, estão dizendo, tu és, o Santo, o separado, o perfeito, aquele que tem, um caráter, irrepreensível, tu és, o Santíssimo, onde em ti, não há dolo, tu és, o Santo, o separado, dos pecadores. Então, nós temos, três testemunhos, aquele, que é o Senhor, poderoso, aquele, que é o Filho, de Deus, e aquele, que é o Santo, de Deus. Então, nós precisamos ter, pelo Espírito Santo, a compreensão, de que Jesus, não é um curandeiro, de que Jesus, não é um mero, operador de milagres, e que sua obra, se, define, com expulsão, de demônios, em libertar, leprosos, surdos, e mudos, não, nós estamos falando, do Filho de Deus, nós estamos falando, do Santo de Deus, nós estamos falando, do Poderoso, de Deus, Cristo. e a segunda verdade, o segundo fato, está, no versículo, 35, tendo Jesus, se levantado, a alta madrugada, saiu, foi para um lugar secreto, e ali, e ali, orava, Jesus, dentro, de todos, esses, três testemunhos, sobre ele, Jesus, se acordou, cedo, pela madrugada, e foi orar, a devoção, de Jesus, ao seu pai, a dependência, de Jesus, do Espírito, uma vida, de devoção, uma vida, de busca, uma vida, onde ele, dependia, do Senhor, onde ele, estava sujeito, em seu estado, de humilhação, em seu estado, humano, ele, precisava, do pai, em seu estado, humano, ele, precisava, do Espírito Santo, isso, nos traz, uma, primeira, aplicação, que vos faço, é que, se Jesus, orava, se Jesus, dependia de Deus, e dependia, imagina, eu e você, ah irmãos, quando as nossas, terças-feiras, ficarem com esse grupo, não por números, mas pela intensidade, da busca, da face, do Senhor, porque é na oração, é na dependência, é nessa entrega, então Jesus, tem, dentro dele, essa característica, porque ele é o santo de Deus, porque ele é o filho de Deus, porque ele é o mais poderoso, mas ele estava, orando, Jesus estava orando, então Jesus, ouろう, ou seja, ou seja,